Olá você que está conosco no Mais Buritis, ótima semana, nós estamos aqui na Polícia Militar do Meio Ambiente que inclusive registrou uma ocorrência com apreensão de armas na área rural do nosso município o Sargento Jota Rocha fala sobre esse caso Mais Buritis, oferecimento, postos Montrelato, drogaria Nossa Senhora Aparecida Ótica Vemos, virtual celulares e asmate proteção veicular Na última sexta-feira, dia 23 de fevereiro, nós recebemos uma denúncia anônima relatando uma possível caça na região, a caça ilegal de animais na região das pedras A nossa equipe, após a busca de informações, identificação dos autores e o local logramos êxito em abordar dois indivíduos nessa mesma área que estavam com o intento de praticar a caça ilegal de animais A nossa equipe abordou, um deles tentou evadir, foi alcançado e preso Com ele nós encontramos duas espingardas, uma calibre 20, uma calibre 16 e seis munições O outro autor foi encontrado com ele uma espingarda calibre 12 e duas munições Esses indivíduos foram presos, levados até a delegacia de polícia civil na cidade de Unaí Juntamente com o material Vale ressaltar, Clailton, que um deles tem uma vasta ficha criminal Tem passagens por posse ilegal de arma de fogo, furto, receptação e o transporte ilegal de madeira Quero ressaltar também a importância da denúncia anônima que é repassada ao nosso grupamento Pode ser através do 190, do 181 ou até mesmo pessoalmente aqui no local Essa parceria entre a polícia e a comunidade da nossa região Traz êxito nas nossas ações, conforme esta que a gente está informando aqui para vocês